Olá, você já pensou em montar uma drogaria em qualquer local? Você sabia que o local vai definir sua drogaria? Vai ser bem sucedido ou não? Eu sou Thiago Miranda Farmacêutico e estou fazendo uma série de vídeos voltados para você que quer abrir uma drogaria. Pois bem, o vídeo de hoje vamos falar sobre o ponto comercial. O ponto comercial, apesar de você imaginar que em qualquer local dá para você abrir a sua drogaria, ele precisa ter alguns detalhes importantes que vão fazer toda a diferença. Se coloque no lugar de um cliente de 80 anos de idade, você conseguiria subir um vão de 5 ou 6 escadas? Você conseguiria descer um vão de 5 ou 6 escadas? Ou você preferia uma empresa, um local que seria pleno com o passeio? Pois bem, apenas esse detalhe já é um diferencial muito grande para as drogarias. Você pode observar ao seu redor que a maioria das drogarias, elas são plenas com o chão, com o passeio. Isso mesmo, devido à facilidade de acesso para os pacientes idosos, cadeirantes e até os jovens mesmos que às vezes ficam receiosos em subir ou descer as escadas, certo? Pois bem, mas esse não é ainda o único diferencial. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar outros diferenciais passo a passo, tá bom? Bom, então, só para lhe contextualizar, esse mês eu estou fazendo uma série de vídeos voltados para os colegas farmacêuticos e demais da comunidade que queiram abrir seu próprio negócio farmacêutico. Mas, diferente de outros colegas que eu conheço que abriram e faliram, eu espero, eu quero fazer um vídeo aqui para que a pessoa possa abrir o seu negócio e continuar, tá bom? Pois bem, e dentro do negócio farmacêutico, a localização, o ponto, faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Por exemplo, vinhas de mão dupla ou vinhas de mão única podem impactar na passagem das pessoas em determinados horários, mas vamos lá agora ao passo a passo, tá bom? Bom, olha só, o primeiro passo importantíssimo é você avaliar ao redor do futuro estabelecimento. O que é que possui aquele redor? Possui clínicas, possui outros serviços de saúde, possui clínicas médicas, clínicas de dentista, possui outras farmácias, possui farmácia veterinária. Você tem que observar todos esses aspectos, possui academia. Então o primeiro passo é você analisar outros estabelecimentos comerciais que estão ali ao redor ou se simplesmente são casas residenciais ou somente casas comerciais, certo? No passo 2, você deve avaliar o fluxo de pessoas que passam por aquele ponto. Não adianta ser o melhor ponto da cidade, mas que não passe pessoas. Por quê? Porém, motivos, porque devido ao assalto, devido ao local ser um pouco mais longe dos pontos de ônibus. Então, todos esses detalhes você vai avaliar nesse segundo passo. A quantidade de pessoas que passam pelo futuro empreendimento, tá bom? Terceiro passo, e não menos importante, é a facilidade entre a rua e a entrada do seu estabelecimento. Então, se o estabelecimento tem ladeiras, tem rampas, tem escadas, degraus para subir ou degraus para descer. Então, tudo isso impacta no seu faturamento, certo? E outro detalhe é se a rua também é mão única ou mão dupla. Então, nesse quarto passo, você vai avaliar a questão... Primeiro passo, você avalia as clínicas e outros estabelecimentos ao redor. No passo 2, você avalia a quantidade de pessoas que passam por ali. No passo 3, você avalia a dificuldade ou a facilidade de adentrar no futuro ponto comercial. No passo 4, você vai avaliar se a rua é de mão única e mão dupla, certo? E no passo 5, você vai avaliar os horários de maior fluxo. Então, se horário pela manhã, se pela tarde, se pela noite, ou se somente um horário existe um fluxo grande. Por quê? Imagine você abre uma farmácia, investe muito tempo, muito dinheiro, investe em marketing e depois só passa pessoas das 8 às 9 da manhã e não passa mais ninguém. Então, também um horário de maior fluxo, você precisa avaliar. Imagine o seu maior fluxo é às 3 da tarde, aí você deixa lá dois funcionários. E às 10 da noite, você deixa 5 funcionários. À meio-dia, você está sozinho, mas às 3 da tarde, que não passa ninguém, tem você e mais dois ou três funcionários. Então, todos esses horários, também de fluxo maior de pessoas, é impactante para você definir. Horário de almoço do funcionário, o seu horário de almoço, qual horário que você vai abrir, qual hora que você vai fechar, tá bom? Então, esses 5 passos de como você escolher o seu ponto ideal. Primeiro passo, só relembrando, você vai avaliar o seu local e o que existe ao redor de pontos comerciais. No segundo passo, você vai avaliar o fluxo de pessoas que passam naquele local. Terceiro passo, a facilidade de adentrar ou de sair do seu ponto comercial. No quarto passo, você vai avaliar se a rua é de mão única ou mão dupla. E no quinto passo, o maior fluxo, o horário de maior fluxo para o seu negócio, tá bom? Então, aqui em cima, tem um vídeo anterior, se você não... Ou aqui em cima, se você se passou, então clica aí e assiste, tá bom? E aqui embaixo você vê como se inscrever no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe enormemente. Até mais. Tchau.